É isso aí galera, nós estamos aqui em Vitória, Espírito Santo, já fiz uma ação ali, hoje a ação foi aqui próximo do Monumento da Penha aqui. Tocamos para os moradores de rua, também para o pessoal que sobe para vir visitar aqui o Monumento. Tem uma celebração hoje e aí a gente fez o som aqui. Para quem está acompanhando a gente aí, a gente já fez todos os estados e estava faltando o Espírito Santo eu fazer, porque em 2017 o Marcelo Salles, que é um voluntário nosso, já tinha tocado aqui. E agora em 2023 eu vim fazer e estou adorando. A gente já fez uma ação ontem no Hospital Infantil e Maternidade aqui de Vitória, que fica em Vila Velha. E hoje fizemos esse som aqui, esse ponto turístico para os moradores de rua e é isso. Nós estamos com a música como remédio há muito tempo, levando a música como remédio nos hospitais, casa de apoio dos, creche, para os moradores de rua também. E foi uma experiência muito bacana, porque eles cantam com a gente, eles se divertem. E foi muito legal poder fazer o som com eles aqui. E estar completando 15 anos do Remédio Musical é muito especial, porque a gente usa a música como um remédio na vida das pessoas gratuitamente. e agradecer aí os nossos voluntários, os nossos parceiros, né? E aqui esse monumento aqui é bem legal, bem bacana, fica no alto aqui. E a gente trouxe música aqui para o pessoal que fica lá embaixo, os moradores de rua, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é, bem legal, bem bacana mesmo. E hoje também a gente fez um som no pronto-socorro, na frente do pronto-socorro aqui, que fica aqui em Vila Velha, né? E foi bem legal, foi bem bacana poder trazer a música como um remédio, a música como um momento ali para as pessoas se divertirem, né? Ouvindo música, eles pediram também, foi bem bacana. E aqui, ó, que é bem bonito ali, dá para ver de longe, dá para ver, tá rolando um encontro ali também, ó, olha lá, décimo encontro estadual, texto dos homens, Espírito Santo. Então é bem legal aqui, bem bacana mesmo. E aqui já é o mar, né? Se vocês verem ali, ó, aqui já está o mar. E aí se você, aqui nesse canal do Toto Melodia, a gente tem vários assuntos aqui, eu estou mostrando um pouco da minha viagem aqui em Vitória, Espírito Santo, né? com o personagem da Tomila Guia, mas a gente posta também aula, tem aulas aí de violão, a gente posta aula de teclado, e tem todas as possibilidades de você conseguir achar alguma coisa aqui que tenha a ver com você no canal. E aí a gente tem aula, tem o projeto Remédio Musical, as nossas viagens, agora mesmo a gente está comemorando 15 anos, e eu fiz todos os estados levando música e alegria gratuitamente. Aquela ponte é bem bacana, aquela ponte aqui de Vila Velha de Vitória, né? Que está tudo junto aqui, né? Vitória e Vila Velha. Vitória é a capital do Espírito Santo, e esse estado, o Marcelo, que tinha feito, e aí eu completei todos os estados e vim fazer, eu vim fazer porque eu tinha essa vontade de fazer a música chegar gratuitamente nos 26 estados. E estou muito feliz de ter conseguido, de estar bem, graças a Deus, com saúde, e poder estar usando a música como remédio na vida das pessoas. mas é um grande privilégio. Então, estou muito feliz e é isso aí. Vamos com fé, né? Vamos com fé. Vai dar tudo certo.